Para outros tempos, para outras fundações, porque há muitos tempos a opção não chega lá. Porque a gente precisa da mancha, tem muito mais material. Aqui uma réplica, uma réplica, uma vez que os braços estão aqui. Aqui uma réplica, uma réplica, uma vez que os braços estão aqui. Aqui uma réplica, uma vez que os braços estão aqui. Estavam dentro de um chão. Está para durar. Está durar, está assim. Só que não podem cheirar, não? Ah, não tenha mal, se pode. Porque nós chegamos. Deixar é tudo, já não comecemos para voltar. Quando compramos flores, já podemos cheirar. Tudo para voltar. Para nós, não é bom. Mesmo para quando nós, nós recebemos, pode ser, fazemos, 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 fazemos. Nós temos, fazemos, 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 fazemos. Mas aí vamos caminhar. Uma réplica do Buda de Esmeralda. Uma vez que Buda estava, num templo de intensidade, há 80 anos. Mas é, sásmine, mas é muito bonita. Uma vez que Buda estava, num templo de intensidade, há 80 anos, 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 há 80 anos